Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Edson Rocha e no Aqui o Papo é Reto. Hoje eu vou falar de um termo que tem mais a ver com a estrutura física do que com o tablado. Aliás, no nosso dicionário teremos muitos termos técnicos, termos de atuação, estilos e também parte física. Hoje eu vou falar deste termo aqui, ó. Camarote. O que vem a ser um camarote? Camarote. Camarote, ele fica um nível acima da plateia e ele serve para distinguir as classes sociais e também serve para dar privacidade aos seus ocupantes. Ele é separado por uma mureta ou por uma grade. Olha esse exemplo. Geralmente os camarotes fazem parte dos teatros municipais ou dos grandes teatros. Hoje em dia tem camarote na passarela do samba, nos estádios de futebol e nos grandes eventos. Bom pessoal, hoje eu falei de camarote. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, darem o seu like e até o meu próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem todos em paz.